DJ Eduardo é foda, 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 DJ É na onda do birimbau que ela vai notar É na onda do birimbau que ela vai notar É na onda do birimbau que ela vai notar Oi novinha, senta na piroca dos traficantes Vai acabar o vero na ponta do trigo Hoje o seno vai te cozinhar, cozinhar do pé sorrada Oi novinha, senta na piroca dos traficantes Vai acabar o vero na ponta do trigo Hoje o seno vai te cozinhar, cozinhar do pé sorrada DJ Eduardo é foda, DJ Eduardo é foda Na favela do pó é ele que manda E aí DJ Eduardo, o mais prostituto que existe É na onda do birimbau que ela vai notar Oi novinha, senta na piroca dos traficantes Vai acabar o vero na ponta do trigo Hoje o seno vai te cozinhar, cozinhar do pé sorrada Oi novinha, senta na piroca dos traficantes Vai acabar o vero na ponta do trigo Hoje o seno vai te cozinhar, cozinhar do pé sorrada Até já E aí Témimeno Legenda Adriana Zanotto